Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, inscrevendo no meu canal e os abençoitos de vocês. Estamos aqui numa montagem de mais um lave, um jardim, usamos brita, pedras, chechos. Estamos aqui nesse cenário com prantas para cascata d'água. Colocamos salambaias, espadinhas, bergônias, pendente e colocamos também bromélias, zebrane. Está o clorofito aqui, a jiboia e só colocamos pedras pessoal, que é só pedras e mantém ricado, o segredo é isso. E aqui está o cenário do piso do lago, vamos colocar um jardim aqui ainda vertical, vai ficar muito lindo. Estamos nos procedimentos aqui das etapas finais, olha como está ficando pessoal. Estava abandonado esse lago aqui, estamos reciclando ele, estamos restaurando na verdade. Então até o próximo vídeo com mais novidades no nosso canal Jardim do Ed.